Raíssa e Rafael, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos. Neste dia em que, diante de Deus, nosso Pai, irei firmar entre vós uma aliança para toda a vida. E aí, dêem-me, dêem-me, dêem-me. E aí, dêem-me. E aí, dêem-me. E aí, dêem-me, dêem-me. E aí, dêem-me. Música 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 Música